Salve, salve galerinha, notícia aí de última hora importantíssima, sábado agora nós vamos ter o campeonato WMC e hoje a level up atualizou as regras do competitivo, finalmente, essas regras aí já eram para ter entradas há mais de um mês, mas antes tarde do que nunca né rapaziada, então essas regras já vão estar valendo para o campeonato sábado agora, então fiquem ligados aí, vou tirar todas as dúvidas para vocês aqui, tentar tirar o máximo de dúvidas nesse vídeo, e para vocês também que gostam de jogar CF, essas vão ser as novas regras nos CFs, provavelmente né, para os clãs que seguem a regra do Open Cup vai ser essas regras, então assiste esse vídeo até o final, deixe no comentário aí qual que é a sua dúvida, tal arma vale, tal arma não vale, e a gente vai responder aí para tentar manter a comunidade formado o mais rápido possível aí, primeira grande mudança aí que nós temos é a saída do mapa Breeds, e o mapa que vai entrar vai ser o Pirâmide, então isso já tem uma grande influência no nosso campeonato sábado, o Breeds era o segundo mapa aqui, então vai sair o Breeds e vai entrar o Pirâmide, beleza galera, não vamos ter Breeds mais, vai ser Pirâmide, então já posso fechar a tabela aqui, e também para quem está por fora pessoal, sábado agora vai ter o campeonato da WMC, as inscrições estão abertas, temos aqui ó, 49 equipes inscritas, as inscrições vão ser até amanhã às 20 horas, ou até completar 64 equipes, amanhã às 9 horas da noite vai ter a live de sorteio dos confrontos, bora todo mundo assistir para ficar por dentro quem seu clã vai pegar, quais confrontos vai ter, a gente também vai fazer um comentário em cima das equipes, uma coisa bem legal, é bem foda, bora ficar por dentro aí, e sábado às 7 horas vai ser a live do campeonato, na última live como o Nays falou, batemos quase mil pessoas assistindo, vamos bater essa meta de novo, conto muito com a ajuda de vocês, então é muito importante que vocês compartilhem os vídeos sobre o campeonato, compartilhem esse vídeo aqui ó, lá nos grupos do Afez, que vocês são importantes sim para o sucesso disso aqui, e se o campeonato só foi bem sucedido, foi por causa de vocês que apoiaram a ideia e compartilharam e flodaram nos grupos todos, então vamos com tudo, a gente precisa de vocês galera, vamos que é nóis, começa compartilhando esse vídeo aqui de hoje hein, deixando seu like também, se inscreve no canal do WMC aqui ó, bora pegar 7 mil inscritos, que a live vai ser lá, sábado às 19 horas, vamos que vamos, então vamos lá com as regras, já vou fechar aqui o WMC, se você quiser se inscrever tem um site aqui ó, também tem uma matéria no site da Warface aqui da Level Up, então vamos para o que interessa que é as regras, começando aqui a grande alteração, outra grande alteração que nós tivemos aqui, que as armas banidas foram, mudaram as armas que eram banidas, a McMillan, Saiga, Tavo, XM8 continuaram banidas, porém a Type 97 de fuzileiro, Fabarm aquela vermelhinha de médico, a Scar H de fuzileiro, foram liberadas, então tá valendo pessoal, só que a bala aí, quem tiver a Type Zona aí ó, pega e regaça mano, outra coisa aí que é importante aí, aquelas regras de skin de arma que não, vamos supor, uma Scout, então Scout Frozen vale, continua valendo, agora a McMillan não vale, então a McMillan magma não vale, essa regra aí da skin é a mesma e não mudou, os equipamentos também que não mudaram, ok, é o Archive continua não valendo, equipamentos magmas, silencioso, continua a mesma coisa os equipamentos, modificação também a mesma coisa, não vale lança granada, skins, outra grande mudança que nós tivemos aqui foi na classe médico pessoal, antes não valia armas automáticas de médico, agora tá valendo, se você tem uma VPR, VPR, aquela DERIA lá, pode usar, bora assentar uma bala aí com essas armas aí também, então o médico tá valendo essas armas automáticas, deixa eu ver mais o que aqui, lembrando aqui que a Usas 12 continua, não vale a Usas 12, ela não tá aqui nessa imagem aqui, mas ela continua banida do competitivo, beleza? ela não tá nessa imagem aqui, mas continua não valendo, a Usas 12, armas de evento também não valem, que as armas do dragão negro não valem, e... é... não haverá rotação de Warbox, vamos supor, hoje, a... aquela arma de gênero a Rony Badger tá na loja, se ela sair da loja, ela vai continuar valendo no competitivo, entendeu? Isso aí é bacana aí, pessoal, então é nóis, o mapa aqui já falamos, classes não tem limite de classe, se quiser jogar com 5 snipe, pode jogar, então era isso aí, aí deixa eu ver mais o que tá escrito aqui, além disso, a penal de massa também sofreu alteração, aquilo que a gente falou, né, que foi um mapa desenvolvido com a ajuda do displays competitivo russo, aqui também no começo da matéria, eles falaram aqui que nosso regulamento brasileiro obedece aos parâmetros do russo, então o que muda lá, a gente muda aqui também, com certo atraso, né, e... mas é isso aí. Ah, então, pessoal, aqui no final, aqui, ó, você tá falando que as regras não sejam obrigatórias para os seus campeonatos, mas é um pré-requisito para a competição se torna uma liga oficial, já que o WMC é uma liga oficial, a gente tem que seguir essas regras aqui, e tá falando que o offer está nos auxilio na utilização das regras, acesse o site desse nosso parceiro oficial, sabe tudo o que acontece no competitivo, lá nesse site aí, ele tem uma aba que mostra todas as armas que valem individualmente, mas eles vão ter que atualizar, né, eu acho que o site tá off também no momento, mas assim que ficar um também, a pessoal lança para vocês aí. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às regras, comentem aqui que a gente vai tentar trazer a resposta o mais rápido possível, e sábado já tá valendo essa regra aí, ó, espero que vocês tenham entendido e tamo junto. Então, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.